Salve, rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte, antes da gente começar a falar sobre as mudanças do time, a gente vai dar uma notícia pra vocês, que eu acho que é uma notícia legal, né? Nada de mais, mas legal que amanhã a gente vai estar no Mineirão, tá? Amanhã a gente vai pegar um busão nessa madrugada, vai chegar lá amanhã em Belo Horizonte, vai comer aquele pão de queijo e vai partir pro Mineirão pra tentar buscar novamente essa vaga no G4, pra ver uma boa atuação do Atlético que não termine em empate. Então a gente vai com fé, com força, pra tentar ver o Furacão voltando a ganhar. Então deixa o like, se inscreve no canal que a gente tem que custear essa viagem, não é barato, passagem de ônibus tá caro, mas vamos falar sobre o Furacão. Que nesse teste, né, que o Juca Antonello vai ter finalmente à frente do Atlético, porque na temporada passada foi o Wesley Carvalho, nesse início de temporada acho que não teve nem o jogo que o Juca assumiu, os jogos que os treinadores não foram, por exemplo, o Cuca foi substituído pelo Daniel Sequeira, o Osório foi substituído por outro auxiliar que ele trouxe lá junto com a comissão dele, então primeiro teste do Juca à frente do Atlético e o time já vai ter algumas mudanças. mudanças, a gente vai falar sobre essa escalação, a gente vai falar o que vem pela frente, quem sai, quem fica no time, mas eu tenho certeza que o torcedor do Atlético já tá feliz pelo retorno do Madison, né, pela saída do Madison do time titular, pelo retorno do Madison ao banco de reservas, o torcedor do Atlético, eu acho que entende que não tem como, né. Então deixa o like, se inscreve no canal, vou botar a nossa tarjinha aqui da KTO pra você ir lá e poder apostar na vitória do Furacão, porque eu sou pequente, tá, eu sou pequente, eu tenho boas vitórias do lado do Atlético. Vamos começar a falar sobre a escalação, vou falando um por um e vou comentando as mudanças. No gol, Léo Link, e cara, eu vi até um comentário que me deixou um pouco chateado, que foi o Léo Link e a chama gol, o Léo Link é bom goleiro demais, gente, o Léo Link é bom goleiro demais, o Léo Link tem uma reposição melhor que do Bento, o Léo Link sai melhor do gol que do Bento, então assim, eu acho que não dá pra em nenhum momento a gente botar algum tipo de tropeço na conta do Léo Link, tá, e que não se ensaie esse discurso, que não comece esse discurso, porque vai ser um discurso extremamente injusto com um jogador de extremo potencial, um jogador de extrema qualidade como é o goleiro titular do Atlético, e o que eu acredito que vai continuar sendo goleiro titular do Atlético sem muito segredo, sem muitas dúvidas. Desde a lateral direita, a primeira mudança, Leonardo Godoy volta ao time no lugar do Madison, Leonardo Godoy deixou uma impressão muito boa no jogo contra o Botafogo, né, o Léo Godoy teve ali um confronto difícil, o Júnior Santos muitas vezes caindo por ali, e foi muito seguro defensivamente e com boas aparições ofensivas. A gente fica rezando pra que o Léo Godoy consiga ser esse jogador pelo corredor direito, né, e a gente vai ter uma mudança tática também, né, a gente deve jogar com uma saída de três, o Esquivel participando bem dessa saída de três, o Godoy aberto de um lado e o nosso ponto aberto do outro, então o Léo Godoy acho que vai ter mais liberdade pra chegar à frente, o Léo Godoy vai ter mais liberdade pra impactar as transições ofensivas do Atlético e pra ser o que a gente espera que o Léo Godoy seja desde o início, uma flecha por aquele lado, aquele jogador de explosão por aquele lado, então no final das contas eu vejo o Léo Godoy assim como um jogador que pode ter vida nova nessa saída do técnico Cuca, né. Na dupla de zaga, sem muito mistério, Kaique Rocha junto ao Thiago Heleno, e cara, eu queria até elogiar a atuação dos dois contra o Corinthians, cara, não dá pra elogiar porque a gente acaba tomando gol, mas cara, o Corinthians não conseguiu entrar na nossa área de jeito nenhum, e amanhã vai ser um jogo que beleza, os caras tem ali o Verão, o Matheus Pereira, tem bons jogadores ofensivos, o time do Cruzeiro, mas cara, se a gente repetir a proteção de área que a gente fez contra o Corinthians, contra um time que eu também tenho alguns pontos ali de crítica, eu acho que dá pra dizer que a gente pode sair com um bom resultado, é ter atenção nos 90 minutos, é entender que não tem mais chance pro azar, que o Atlético precisa conseguir a vitória, mas o nível de atuação que a defesa vem tendo, os zagueiros vêm tendo, é um nível de atuação muito interessante. O Lucas Esquivel, que deve voltar a ser um terceiro zagueiro, deve voltar a ter ali uma presença muito maior na saída de bola do que uma presença no campo ofensivo, então, acho que também vai ser o jogador que vai passar por uma mudança, mas eu gosto ali do posicionamento de um Esquivel saindo bem com a bola, qualificando esse primeiro passe, e subindo na boa também, né, é importante lembrar que com Wesley Carvalho, por exemplo, não era um Esquivel que não subia de jeito nenhum, era um Esquivel que subia, que mudava o esquema do Atlético, em muitos momentos, por ser esse jogador, que em alguns momentos era defensor, em outros momentos construtor, em outros momentos aparecia. No último terço, o Cuca acabou dando um pouquinho mais de liberdade para ele, mas vai ser um Lucas Esquivel mais atuante nessa saída de três mesmo. Meio campo, o Eric e o Fernandinho fazendo a dupla de volante, sem muito mistério, o Fernandinho vai continuar tendo uma importância gigante, mesmo com a mudança de técnico, né, eu acho que não existe contexto que a gente não olha para o Fernandinho como uma peça diferente, como uma peça especial, tal sendo que o Fernandinho por ali também vai ter todo um papel de controlar as transições, de acelerar o jogo do Atlético, de ter um papel de uma dinâmica ofensiva ali, com a bola passando por ele, o Atlético tendo momentos de respiro, sabe, então, para o Fernandinho vai ser um jogo muito importante também, e o Eric grudando o Matheus Pereira, né. Acho que um dos jogadores que tem uma missão das mais difíceis no jogo como um todo, acaba sendo o Eric, porque tem que grudar no Matheus, não tem que deixar o Matheus jogar, ah, não tem que deixar o Matheus ser essa peça que desequilibra a favor do Cruzeiro. Quarto teto ofensivo, Nicão pelo lado direito, sem muito mistério, torcer para o Nicão continuar tendo o nível de atuação que teve contra o Corinthians. O Nicão muito mais coletivo do que o Nicão finalizador. O Nicão tem que ser esse cara mais perto da área, principalmente quando o Zappelli não está jogando, de criar jogada, de tentar encontrar o companheiro, de tentar encontrar situações que a capacidade de passe dele permite que ele crie, capacidade de controle de jogo dele permite que ele crie. Ao lado dele vai ter o Christian sendo esse terceiro volante, esse meio de chegada. Espero que o Christian entregue essa pisada na área, essa capacidade de desequilíbrio, essa capacidade de entregar a finalização. Acho que o Christian vem atuando muito bem. Acho que as transições do Atlético, elas são muito qualificadas quando a bola passa pelo Christian. Sabe fazer uma leitura de espaço muito inteligente, sabe fazer uma leitura de espaço sempre com a bola no vazio. E acho que é algo muito interessante ali dessa dinâmica de jogo que o Christian acaba trazendo para o Atlético. No lado esquerdo, aí é a nossa mudança, né? Porque o Thomas Quaid não joga, não foi nem relacionado para o jogo, sentiu e quem entra no lugar vai ser o Julimar, um jogador de explosão, um jogador que vem atuando muito bem nas últimas partidas. Aceleração pura, um jogador de uma força física invejável e um jogador que vem crescendo muito porque vem se tornando o jogador mais agressivo, principalmente nessa de atacar o fundo, atacar o espaço, fazer essa jogada de profundidade, fazer essa jogada mais agressiva. Criou chances contra o Corinthians, criou chances contra o Botafogo, gerou o lance do pênalti contra o Flamengo. É disparado o melhor momento do Julimar na carreira. Espero que o Atlético saiba aproveitar o Julimar, botando ele em situação de um contra um ali, principalmente contra o Willian, a ponta esquerda do Atlético contra o lateral direito do Cruzeiro. E mais à frente, o Gonzalo Maestrani, nosso artilheiro, vem num momento muito bom, vem num momento muito positivo e sempre fica aquela reza, que a bola chegue até o Gonzalo Maestrani, porque no final das contas, contra o Corinthians foi mais um jogo. Que a bola até chegou, ele perdeu um gol ali naquela disputa que a bola sobra depois de uma falta, mas o índice de acerto do Maestrani é muito maior que o índice de erro. Então deve ser esse o time para enfrentar... Deve não, vai ser esse o time para enfrentar a equipe do Cruzeiro. Amanhã a gente traz todas as informações direto de Minas Gerais, direto do Mineirão. Tamo junto. É nóis, rapaziada. Forte abraço. Valeu, 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 valeu.